Olá pessoal, eu estou aqui de novo e temos aqui outra peça de triado chamado o Sonic e a Aventura. Dá para curros meus amigos, mas eu acho que eles deixaram para trás para dar para curadores. Amigos! Amigos! Quem está a realizar esta peça de triado é o youtuber que está aí. Luís Soares que fez saltos fantásticos, sabe para que veem? Que era muito fantástico. Eu sou um senhor incrível. Eu andei a pouco com os meus amigos, mas fiquei bailhote e vivi aqui. Eu nunca vou desistir, por isso vai-te embora! Bailhinho! Totó! Quem vive aqui de uma casa de totós? Mas cada... esta escada é escorregada. Estão que encontram! Acender-se melhor! Sim... Outra mas tu? Como é que passaste por ali? Este é mais rápido. Há lugar para tomar os teus amigos. Pronto, deixem lá esta peça de triado que Luís está fazendo e quer outras coisas que eu tenho de fazer. E se inscrevam-se também no canal que recebem mais vídeos dos parceiros teatros que o Luís e a Maria fazem e outras coisas que eu faço. Acho que estou a ver. Espera! Estou agora... estou agora enredado-te-me. Estou agora não me digam onde estão os teus amiguinhos. Não é preciso desistir o Totó. O cu fareste que manda da calça de cá está baixo. Para sentar... Para o Minas não é verdade forte. Eu sou o Naruto! É fingir. É fingir. Espera. Isto está a ficar muito violento. Está a ficar muito violento. Por isso é que eu amo por aqui. Tchau.